Vamos trocar o time que nunca mais perdeu para quem nunca mais venceu, que é o caso do Bahia. Cara, que impressionante essa derrocada do Bahia, cara. Que coisa impressionante, cara. É, acho que é um time que começou bem, né? Tem vários golaços no campeonato, assim, de golaços coletivos, eu digo, né? Mas depois eu acho que, não sei se foi se manjado é a melhor palavra, mas os times foram pegando o jeito de marcar esse meio campo, que é o ponto forte do time, né? Até o Cauli agora já pegou banco, o Rogério Senna, eu sempre lembro disso, o Rogério Senna no começo da temporada falou, eu armei esse time para o Cauli, tendo um Everton Ribeiro, por exemplo. Ele armou um esquema tático, jeito de jogar pensando no Cauli, e o Cauli não entregou nessa temporada. E assim, e aí perde a confiança dos jogadores, ele já está tentando mudar um pouquinho, dando mais chances para o Luciano Rodrigues no ataque, que também ainda não respondeu, mas é jovem ainda, uma baita contratação. Então, acho que é para pensar na próxima temporada esse garoto uruguaio, né? Mas é um final de temporada muito ruim, dá para ver que a confiança está lá embaixo. Sete rodadas, sete rodadas sem ganhar. Eu acho que os outros times pegaram o jeito de marcar esse meio campo, e o Rogério Senna e o Bahia, né? Não teve resposta nesse fim de ano. Acho que tem muito a ver com a confiança mesmo, assim, sabe? Me parece que os jogadores começaram a perceber que as coisas não estão mais funcionando, talvez pela marcação dos adversários, e aí perderam essa confiança. Eu acho que tem uma limitação forte no elenco de ataque, porque assim, nesses sete jogos sem ganhar, vou usar como exemplo a partida contra o Palmeiras, você chega na cara do gol três, quatro vezes e a bola não entra, você vai ser castigado. Então o Bahia tem um ótimo meio campo, beleza, mas está faltando mais qualidade também ofensiva. Falta essa movimentação do ataque. É claro que não é só isso, né, gente? Sete jogos sem ganhar... Não, tem mais coisa, mas assim, falta movimentação no ataque. Esse Atlético Paranaense que enfrentou o Bahia ontem é bem diferente do Atlético Paranaense do restante do campeonato, agora é um Atlético que fica na sua defesa, sai para contra-ataque, né? Antes o Atlético Paranaense era uma equipe que se expunha, fazia pressão alta e tomava bola nas costas, uma recomposição mal feita. Isso mudou, o Atlético agora é precavido, fica lá atrás. E isso dificultou bastante o jogo do Bahia. O Bahia rondava a área, eram cruzamentos ruins para dentro da área, o jogo não progredia, perdeu algumas chances, é verdade, poderia ter feito o gol, mas o jogo não foi legal.